Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho, trazendo mais um vídeo para você e hoje eu vou te contar um treino bem interessante, você não pode perder viu, principalmente para você que está querendo aprender tudo sobre soda né, você quer mexer com sabão, não sabe aí, está na dúvida, quanto de soda eu posso usar, quanto de soda eu devo usar, qual é a soda miosa, se tem, existe uma soda miosa que a outra, soda líquida, soda escama, vou te contar um lote de coisas a respeito de soda que vai ser muito interessante, é um vídeo que nós já gravamos há um lote de tempo, eu assuntei e vi que é interessante o pessoal anda perguntando muito, fazendo uma repostagem de parte desse vídeo, lembrando eu sei que o link do vídeo original está aqui na descrição desse vídeo, para mais eu sei assistir ele, assuntar, entender melhor, tá bom criaturas, assunto aí, mas desde já espero que você dá aquele like, se inscreva, no canal, venha fazer parte da nossa família caipira e a partir de hoje você vai ficar fera no assunto de soda e sabão, tá bom grato, eita, tem um abração com você, segue o vídeo, toquei para mais um vídeo para você, hoje nós vamos esclarecer um bocadinho das dúvidas que as pessoas tem a respeito da soda, porque tem muita dúvida aí, tem muita dúvida, Oi Tom, vai ser bom mesmo, que eu estou para te falar para você, que eu também estou com ló das dúvidas a respeito desse trem de soda, de sabão, esse trem, eu vou esperar um vídeo acabar, para a moda ver se eu entendi, então Tom, você faz o mesmo tipo, você fica até o final do vídeo, para a moda nós aprender direitinho, é isso mesmo, tem muita gente querendo saber assim, Zé Douradinho, quantos litros de óleo que eu posso pôr para fazer um sabão bom? Outras pessoas perguntam assim, Zé Douradinho, qual é o tipo de soda que é boa mesmo? A minha soda é daquelas mais fraquinhas, serve para fazer sabão? Afinal de contas, quantos litros de óleo que eu posso usar em um quilo de soda dessas? Então, para resolver essas e outras dúvidas, nós vamos falar mais uma vez, hoje nós estudamos mais um bocadinho, aprendemos mais um bocadinho, vamos esclarecer para você essas dúvidas, lembrando que soda não foi feita só para fazer sabão não, aliás, sabão é uma das coisas uma da infinidade das coisas que se usa com a soda, né? Hoje nós já sabemos, estudando aí, fazendo as nossas experiências, nós sabemos que para um quilo dessa soda, não necessariamente dessa mesma marca, mas com essa concentração de 96 a 99, nós sabemos que ela pode ser usada para saponificar oito litros de óleo, ou seja, sete quilos de óleo. E essa aqui, no caso, já não é a mesma coisa, essa aqui não tem, né? Não tem a escrita, né? De quantos porcento, a porcentagem dela, a pureza dela, de grado de pureza. Quando não tem, independente de ser essa marca ou outra, nós consideramos que ela tem 60% de pureza, pode considerar que é. Essa aqui é uma outra também, de outra marca, que tem baixa concentração, mas essa aqui já fala, né? Já está falando, já está escrito, já está escrito nela, que a concentração é 70%. Então, se ela está aqui bem, bebe a gente, você não vai dar para ler, mas você já conhece a soda, né? Deve conhecer e sabe. Então, se ela varia de 60%, quando não tem, até 75%, quando tem, você considera que ela é de baixa concentração. E quando ela é de 96 a 99%, você considera que ela é de alta concentração de pureza. Então, se você for usar, para fazer essa aqui, para fazer 8 litros, essa aqui, o mesmo quilo dessa aqui, você vai ter que usar uma concentração de 30%, 40% a mais. Isso vai te dar, já vou adiantar para você, vai dar uma faixa entre 5 e 6 litros de óleo, para uma soda de baixa concentração. Pode ser essa, pode ser essa, ou pode ser qualquer uma outra de baixa concentração. Você vai usar para 5, de 5 a 6 litros, nada mais do que isso, e nada menos do que isso, não precisa. Aí, você veio com outra pergunta para mim. Ah, Zé Adoradinho, lá de bestagem, minha avó fazia com 5 litros de óleo, dava um sabão que era uma maravilha. Você sabe por que ela fazia? Porque naquela época da avó, da sua avó, da minha avó, da minha mãe, a soda mais usada era uma soda de baixa concentração. Não existia muito, em grande escala, uma soda de alta concentração era mais essa. E era usada para um lote de coisa, e era uma soda que variava entre 60% a 70%. Aí, realmente, era para 5 litros mesmo, para 5, por isso que dá essa diferença. Espia aí. 1 quilo de soda em 98, quer dizer que eu tenho 980 gramas de soda pura. O índice de purificação que nós falamos, você já sabe, é 135 gramas para cada quilo de óleo. 1 litro de óleo pesa 891 gramas. 1 quilo de óleo mede 1.122 ml. Portanto, 1 quilo de soda em 99 ou 98, né? Essa punifica 8 litros de óleo ou 7 quilos de óleo. Para 1 quilo de óleo você vai gastar 135 gramas de soda e para 1 litro de óleo você vai gastar 121 gramas de soda. Guarda na sua cabeça. Aí, você vem outra pergunta. Ah, Zé Douradinho. Não tem mais questão aí não. Esse é muito custoso. Eu mexer com soda, com sabão, mas esse aí é muito complicado. Para ficar mais fácil para você, que ele já está bem explicado também aí nos nossos vídeos, né? Você transforma ela em soda líquida. Ah, não. Eu já fui tentar fazer estranho, fui ver na internet, mas tem gente ensinando estranho de um lote de tipos. Concordo com você. Tem mesmo. Inclusive, nós tinha um vídeo que ensinava da maneira errada. É isso que eu falei no começo. Que só nós já fizemos vídeo ensinando da maneira errada. Por quê? Porque nós aprendemos errado. Depois que nós estudamos, mas lendo mais a respeito disso, é que nós fomos ver e perceber que nós estávamos fazendo a coisa errada. E que o trem é muito simples, né? Que eu vou mostrar no outro vídeo como é que você transforma a sua soda. E para você entender a sua soda em escama e em soda líquida em dois tempos. É anuf-proof. É mais fácil que é tomar pirulite menino. Como lá diz o meu amigo Carlos Augusto, é mais fácil do que é derrubar um bebo na ladeira. Para uma soda, adiantando para você, depois você vai ver no outro vídeo. Adiantando para você, para uma soda de 99, de 96 a 99, você vai gastar um litro de água. Para uma soda de baixa concentração, 60 ou 70%, você vai botar 600 ml de água. Só isso. Acabou. Definir. Está pronta a sua soda líquida, né? A lixívia, né? Vai dar, se eu vou botar na balança, ela vai pesar mil novecentos e oitenta gramas. Se você botar, for medir, botar no litro para medir, ela vai dar mil quatrocentos a mil quatrocentos e sessenta ml. Lembrando, esquece disso aí não. Esse aqui é o maior problema das bagunças que as pessoas fazem. Depois chega para você. Zé Douradinho, quero te perguntar um trem. Eu estou na dúvida aqui. Eu fiz um sabão com a soda líquida, danada, danada o sabão prestou não. Está mole, mole. Zé Douradinho, meu sabão líquido não quis engrossar e eu fiz com soda líquida. Será que a minha soda não presta? Eu não estou sabendo como é que a pessoa fez, né? Mas ela vai que ela usou uma soda líquida de uma maneira errada, feita de uma maneira errada. Aí é que é o seguinte, a mistura lixívia normal, ela vai medir mil quatrocentos e sessenta ml e vai pesar mil novecentos e oitenta gramas. Aí que vem o problema, as pessoas falam assim, receita, eu mesmo fiz isso. Tem um lote de amiga aí de YouTube que fizer isso, você pode voltar nos vídeos lá, se eles não retirar, fazer igual eu retirar e consertar. Você vai ver que tem vídeo lá falando que você pode usar duzentos e trinta ml de soda líquida a cinquenta por cento num litro de óleo. É um absurdo, não pode, é muita coisa. O que você vai ter que medir, que vai poder usar, você vai dividir os seus mil e quatrocentos e sessenta ml em oito. Ou você vai dividir os seus mil e novecentos e sessenta gramas, mil e novecentos e oitenta gramas em oito. Aí você vai saber, dividindo, você vai saber quanto você vai usar. E vou adiantar para você, que se você dividir os mil e quatrocentos e sessenta ml em oito litro, para oito litro, vai dar cento e oitenta e dois ml para cada litro. Se você pegar as suas lixívia pesadas, vai dar mil e novecentos e oitenta gramas, dividido por oito, vai dar duzentos e quarenta e sete gramas para cada litro de óleo. Aí que está a diferença. Quando você for fazer, faça da maneira certa, correta. E nós temos outro vídeo que vamos explicar isso aí detalhado para você. E vai acabar o seu problema. Aí está prontinho, Zé Fini, que maravilha. E nós acabou o vídeo. E você pode ficar sossegado e escrever isso aí que eu estou falando. Aliás, já está escrito na descrição do vídeo. Você pode ir lá conferir. Pode escrever aí na sua parede, na seu caderninho, para você anotar, para você fazer sabão da agora, para o resto da sua vida, de uma maneira bem certinha, bem correta, tranquila e sossegada. Você pode se acreditar em mim, não. Pode pesquisar adonde você for, que você vai chegar nesse mesmo resultado que nós te demos. Então, você quer dizer que agora nós entendemos direitinho com a explicação que ele falou para nós. E você aí, entendeu? Se você não entendeu, larga as suas perguntas aí, com um lado e os outros nos comentários, que nós respondemos para você na medida do possível. Tá bom, criador? E aí, o que você achou do vídeo? Foi ou não foi interessante? Eita, espero que você tenha entendido mais. E qualquer coisa, é aquilo que eu te falei. Assunto do vídeo original, que o link está na descrição desse vídeo. Ah, menino. Então, fica assim. Um abração para você. Fique com Deus. Continua assuntando os nossos vídeos, nosso trabalho. Venha fazer parte do nosso Insta. Anem, Zadradinho. Você tem isso também? Tem. Arroba o Zadradinho. Olha. Tá bom, vem pra cá. Vem fazer parte da nossa família na rede social também. Então vai. Nafe, nafe, nenê.